Bom dia, Raquel. Oi, Colombo, bom dia pra você, boa semana pra você e pra todos que nos acompanham. É, Colombo, depois de quatro dias de buscas, os bombeiros localizaram neste domingo o corpo do homem que caiu no canal do Rio Joana durante as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana do Rio de Janeiro na última quinta-feira. Então, o corpo de Tancredo Augusto de Oliveira Silva, de 38 anos, foi localizado no canal do Rio Joana na altura da rua São Cristóvão. De acordo com os bombeiros, com a chuva forte, ele acabou sendo arrastado pela enxurrada e caiu no canal do Rio Joana nas proximidades do estádio do Maracanã. A operação de busca contou com apoio de mergulhadores, também de guarda-vidas, motos aquáticas, botes e até drones. No dia do desaparecimento, o homem estava acompanhado de um amigo que acabou sendo salvo, Tancredo Augusto de Oliveira Silva. Era passista da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, que emitiu uma nota lamentando o falecimento do integrante da escola há cerca de 10 anos. Além de Tancredo de Oliveira Silva, outras duas mortes foram confirmadas no Rio de Janeiro por conta das fortes chuvas da semana passada. As duas vítimas eram homens, moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um deles morreu afogado depois de ser arrastado pela enxurrada e o outro morreu depois de ser atingido por um raio. Na quinta-feira passada, em apenas uma hora, a chuva provocou diversos alagamentos, causou transtornos em vários pontos do Estado. Colombo, volto com você.